Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Denise Mulatieri e eu sou dona do blog Flor de Menina, vou deixar minhas redes sociais aqui, se você ainda não é inscrito, pode se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa seu like e é isso. Hoje eu vou mostrar as maquiagens que eu geralmente levo pra me maquiar no carro ou em algum lugar, quando não dá tempo de me maquiar aqui em casa, por causa da correria, então eu vou mostrar as maquiagens que eu levo. Não se apeguem à marca, porque geralmente é bem rotativo, algumas coisas não me é necessário, porque se eu ganho maquiagem ou se eu compro alguma, eu quero testar, então eu fico tipo um mês só usando essa, depois eu troco, então não tem umas marcas fixas que eu deixo aqui. No momento eu ganhei bastante coisa da Natura da minha sogra, então eu tô testando essas coisas, mas o produto é sempre o mesmo, o delineador, essas coisas. Agora a marca geralmente vai mudando conforme o que eu tenho de novo, que eu quero ir testando. Se vocês quiserem, eu faço um dos meus produtos favoritos, então deixa aqui nos comentários. Bom, a necessidade que eu peguei pra usar ontem foi essa da coisa de quem ama da Dylos, eu ganhei na Myuripad de 2015, mas eu também uso aquela bolsinha que eu mostrei pra vocês, que eu recebi não, que eu ganhei do André de presente de aniversário, que é uma rosinha de dinossauro. Eu também uso uma de bolinha, então vai variando conforme é a disponibilidade das minhas necessárias. Se tá sem nada, eu pego e uso aquelas. Bom, começando no rosto, eu fiz a resenha desse primer, ele está até aqui, da Natura. Às vezes eu levo ele, às vezes não. Se eu quero levar um primer, eu gosto muito desse da Colortrend, da Vom, então às vezes eu levo ele também. Mas, às vezes eu também até esqueço de levar primer. Eu gosto muito dessa base de alta cobertura da Vult, a minha cor é a B05. Ela não é uma cobertura muito leve, nem muito pesada, é uma cobertura média, então eu gosto muito dela. Principalmente quando eu quero uma coisa não muito reboco. Eu também não arro mão do meu pincel Kabuki pra espalhar a base. Ele não é de topo reto, ele é de topo chanfrado, mas eu gosto bastante dele. Pode ser qualquer pincel que você tenha na sua casa. Eu gosto muito desse pincel de blush. Eu levo, na verdade eu não levo blush, eu levo esse contorno. Ele nem tem marca, eu vende uns batons, ganhei uma maleta com umas maquiagens. E veio esse daqui. Era uma das poucas coisas que não estavam vencidas na maleta que eu ganhei. Mas isso não vem ao caso. Aí eu sempre levo ele separado e esse pincelzinho de blush. Eu levo também esse quinteto da Playboy. Ele é o A, que ele tem a cor que eu sempre abro pra... Ai gente, que susto, a porta abriu sozinha. Eu sempre uso essa cor aqui, que é um meio acinzentado, um marrom meio acinzentado, pra corrigir as minhas sobrancelhas. Então, e tem as cores básicas aqui, preto, marrom, marrom meio avermelhado, bem terra. Se eu quiser marcar o côncavo, mas eu não levo pincel. Geralmente eu não levo. E eu gosto desse pincelzinho chanfrado, porque eu corrijo as minhas sobrancelhas. Também gosto muito de usar um corretivo. Esse é o meu corretivo da vida, que é o da Natura Aquarela. Que tá em tudo, todos os vídeos. E eu sei que vocês estão enjoadas dele. E se você não experimentou, tem resenha lá no blog dele. E eu vivo falando dele. Então, me acompanhem, que vocês vão amar ele também, igual eu. Aí, de rímel, esse que eu ganhei, eu tô testando também, que é o da Natura Aquarela. Não é propaganda, gente. Eu ganhei da minha sogra. Ela não é revendedora da Natura. Ela só gosta de me dar presentes mesmo. E justo maquiagem, que é o que eu mais amo. Então, não... Assim, eu não tô testando porque a marca me mandou. É porque eu tô testando porque eu tô gostando mesmo. Então, eu já tirei várias fotinhos. Vou tá postando no blog. Dando a minha opinião sobre cada produto. Então, fica ligado. Mas eu vou mostrar outros produtos pra vocês também. Outro horrível. Que eu gosto muito. Que é esse da Ruby Rose. E esse da Buntic. Que é o Bombastic. E esse é o volume da Ruby Rose. Esses dois aqui eu gosto bastante. E às vezes eu levo ele na necessaire. Mas, como eu falei, tô usando esses aqui porque eu ganhei. Aí, de batom, tem esse daqui que eu gosto muito. Que é o da... Ele é o batom mate. Essa cor eu acho que é a Cereja Electric. Ou Cereja Pink. Alguma coisa assim. Mas, ele é o batom mate da... Da Natura Faces. Que, inclusive, é o que eu tô usando. Mas, eu gosto muito desse. Que eu vendi há um tempo atrás. Que é da Color Drip Pro. Ele é o Lírio. Então, geralmente, eu sempre tô com esse batom. Então, eu levo os dois na bolsa. Eles sempre estão jogados em algum lugar. Eu prefiro batom mate do que aqueles que você passa e não duram muito na boca. Até porque, às vezes, eu até esqueço do batom. Pra vocês verem como eu não sou muito apegada. É delineador. Eu tô gostando bastante desse da Natura Aquarela. Eu nunca tive ele. Eu já testei de outras pessoas. Mas, eu tô gostando bastante. O pincel é bem fininho. E ele é o delineador líquido. Mas, eu também gosto desse da Natura Faces. Que é uma caneta lapiseira para os olhos. A ponta é chanfrada. Não é a melhor caneta que eu já usei. Mas, é muito boa. E eu tô gostando de testar. Eu também tenho o baratinho, que é da City Girls. Ele é muito bom também. Ele custou coisa de 8 reais. Vale isso pra ver, né? Esse eu comprei. Então, às vezes, eu intercalo eles. Nem sempre dá pra levar pincel de blush. Dependendo do tamanho dessa necessaire. Essa necessaire, ela tá até suja por dentro. Ela tem um tamanho pequeno, médio. Então, só cabem essas coisinhas mesmo. E eu gosto muito de tá levando minhas maquiagens pra cima e pra baixo. Porque, como eu falei, nem sempre eu posso me maquiar. Então, essa é a minha necessaire no momento atual, agora, Denise. É, Denise é exatamente no dia 19 de março. Então, essa é a minha necessaire no momento. Quem sabe, semana que vem, sejam novos produtos. Assim, sem Deus permitir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer que eu teste algum outro transduto, me conta aqui embaixo. E é isso. Um mega beijos e até o próximo vídeo.